Olá! Que bom ter você aqui no canal Histórias da Tia Carlota. Hoje vamos ouvir a história de Marcelo Marmelo Martelo, um clássico escrito por Ruth Rocha e que tem ilustrações de Mariana Massarani. Marcelo é um menino curioso com as palavras. Vive perguntando por que tal coisa chama assim e não assado, por que seu nome é Marcelo e não Martelo ou Marmelo. E de uma hora pra outra, ele decide reinventar o nome das coisas. Para ele, cadeira não tem cara de cadeira, então por que não chamá-la de sentador? E se a gente pensar bem, leite não parece suco de vaca? Vamos ouvir essa história juntos? Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que é que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam. Às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente. É nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é o nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo? E eu me chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que essa mesa chama mesa? Ah, Marcelo vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo. Latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira? Na cadeira, nome de parede. E na parede, nome de bacalhau. Ai, meu Deus, esse menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal latim botou nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule? E belo? E bala? Eu acho que as coisas deveriam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo. Deveria se chamar sentador. Não cadeira. Que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia se chamar cabeceiro lógico. Também agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar na sua nova língua. Mamãe, quer me passar um mexedor? Mexedor? O que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah, colherinha você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca? O que é isso, menino? Suco de vaca, ora. Que está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que eu não posso inventar o nome das coisas? Biriquitote, chefra! Deixe de dizer bobagens, menino. Que coisa feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tenho muito o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes. E resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia. Bom salário a todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabe o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois o puxadeiro fugiu e o possuidor ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupada com Marcelo. Com essa mania de inventar nome para as coisas. Você já pensou quando começarem as aulas, esse menino vai dar um trabalho? Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Coisa de criança. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo. Bom salário. Bom lunário. Que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira. E o cachorro, de latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade. E foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai. Embrazou a moradeira do latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai. Embrazou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrazou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho. Mas não entendia nada. Quando seu João começou a entender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. E Godofredo gania baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai. Gente grande não entende nada de nada mesmo. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou. Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o latildo. E a mãe do Marcelo disse. É sim. Toda marronzinha. Com a entradeira na frente e o cobridor bem azulzinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele. Mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. O tempo passou. Marcelo cresceu, trabalhou e se casou. A filha mais velha de Marcelo já está com sete anos. No outro dia, ela chegou perto do Marcelo, que estava lendo jornal. E perguntou. Papai, por que a mesa se chama mesa? E esse é o fim da história. Me conta, o que você achou? Que outros livros você quer ouvir aqui? A tia Carlota vai adorar contar para você. Até a próxima!